Olá maravilhosas, tudo bem com vocês? Maravilhosas, espero que sim, espero que estejam vendendo bem, espero que esteja tudo bem na sua casa e vamos dar uma olhadinha nesta sacoleta pesada. O boticário foi uma vendinha rápida, graças a Deus, até já saíram algumas coisas, porque já me pediram com muita pressa, esse aqui é o ciclo 8 do dia dos namorados, achei a capa linda. E gente, vou falar uma coisa para vocês, esse cheirinho aqui do feminino pelo menos, deixa eu ver do feminino de novo, senti. Ele é muito gostoso, aquele cheiro de amor, cheiro de rico, todos os dois, 214, é linda 214, é maravilhosa, né gente? Em especial, aquela azul que eu amo demais, aonde eu vou, a pessoa fala, Alicia, que perfume é esse, maravilhoso, e eu uso juntamente com o creme, né? Que reforça ainda mais. Então, essa é a nossa capinha da revista, e vamos olhar o que tem aqui dentro. Bastante sacolinhas, ah, vem o Wii também, mas eu não ofereço, eu acho que os produtos muito caros, tudo bem que são produtos bons, mas são muito caros. Aqui as sacolinhas que eles mandam, mandaram também algumas amostrinhas de Wii, Eau de Parfum de Paris, e realmente são gostosos, gente, mas sendo que para o nosso bolso aqui do povão, não tem como, tem até algumas pessoas que compram, mas dificilmente. Aqui está a minha notinha, tá? Foi um valorzinho de dois mil reais, bem baratinho, né gente? Aqui eu peguei esses dois kits, um vendido e o outro para vender, deixa eu ver aqui se eu pego o certo. Esse aqui, um vendido e o outro para vender, ele é muito cheiroso, adocicado, tá? É Florata Flair, Eclipse, Eau de Parfum. Eu gosto agora, depois que eu aprendi, gente, eu sempre gosto de vender assim o casadinho, porque fica muito melhor. O cheiro, assim, depois que você toma aquele banho, passa o creme, depois você dá duas espirradinhas, não precisa gastar o seu perfume. Meu Deus, você fica gostosa e cheirosa. Aqui foi um brinde que eu ganhei, foi um gloss labial. Eu não vou ficar, vou vender, por quê? Eu tenho muito batom e gloss. Então, gloss não. Ih, esse é transparente. Ué, gente, nem tinha visto. Olha que legal, é um gloss aí intenso e transparente. E às vezes tem pessoas que pedem. Vou oferecer, vou vender rapidinho lá no status, tá? Hum, tem esse Florata Flair Supreme, também vendido já, tá, gente? Esse aqui também foi um brindezinho que eu ganhei, dois sabonetinhos Boa Noite. Ah, eu não sei se eu vou vender, se eu vou usar, porque eu gosto muito dos sabonetes. Prefiro os da Natura. Mas esses também não são ruins. A amostrinha é para os meus clientes da Nativa Spa. Ah, deixa eu ver o que que vem aqui. Shampoo vegano brilho imediato, condicionador vegano brilho imediato de ameixa. Para o cliente experimentar, né? Ver se gostou, se não gostou. Eu sempre mando uma amostrinha. Egeo Choque, foi esse que já foi embora um, que a cliente já veio buscar. E peguei um para deixar aqui. Sempre alguém está me perguntando, Lícia, tem chocolate aí, tem a Geo Chocolate? Aí eu já peguei para deixar pronta entrega. A mesma coisa, o Florata Gold, que vende bastante. E eu deixei aqui para pronta entrega. E também, Florata Cerejeira em Flor e Flores Secretas. Sempre tem cliente que quer e às vezes não tem. Então, já está aqui separadinho. Esses já são vendas, tá? Deblende Cardamom e Deblende Bourbon. Maravilhosos. Meu Deus, eu vendo. E olha que é 325 ou 315. Agora, se não me falha a memória, é 325 cada um. Mas eles são muito bons. Muito bons. Florata Magnetic. Depois que eu saí da loja, me pediram outro. Aí eu já tinha vendido esse. Depois, na próxima, eu peço outro. E o Malbec Gold, que é o meu preferido. Preferido da Boticário, né? Masculino. Que eu amo. Na minha pele, ele fica maravilhoso. Depende de pele. Vocês sabem, né? O meu esposo já ama o tradicional. Ele não troca. Ele já usou outros. Não dá certo. O Zad também fica bom na pele dele. Então, essa é a importância de ter as amostrinhas para o seu cliente. colocar na pele, não esfregar, esperar secar e sentir. Porque aí a primeira nota, ela vai sair e vai ficar aquela nota, a segunda nota, né? Que vai ficar mesmo na pele durante, como é o caso de Delparfume. Não, é uma colônia. A colônia fica seis horas, apesar que os Malbec, gente, fica o dia inteiro. Apesar de ser uma colônia, eles ficam o dia inteiro. Eu fico boba. E, por último, não menos importante, que é maravilhoso também, é o ameixa negra. Que deixa sua pele hidratada, gostosa e muito cheirosa. Todos os ameixas, tá? Mas o ameixa negra é o melhor. É o melhor, com certeza. Essas foram as minhas vendas. E alguns, pronta entrega, né? Estão aqui. Não sei se vai dar para mostrar direito. Estão aqui. Vou separar bonitinho para mostrar para os clientes. Para mostrar, não. Para mandar. E alguns para mostrar, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostam desse tipo de vídeo? Vai aqui embaixo, que tem... Inscrever-se. E deixa... Mete o dedo aí no like. Para fazer alavancar esse canal novamente. E vem com o Lícia Moraes. Vai estar aí embaixo. Sou também agora consultora e treinadora Natura. Tenho todos os dias aulas online totalmente gratuitas. Gente, não é pegadinha, não. Patrocinado pela Natura, tá? E eu formulo aulas para técnicas de vendas, como mexer nos aplicativos, tudo gratuitamente patrocinado pela Natura, ok? E vou deixar aí o link para vocês entrarem no meu grupo e para vocês entrarem também no WhatsApp. Se quiserem, é arroba alícia morais. O oficial é o meu Instagram. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.